salve amante da natureza salve galera salve amante da natureza colheita hoje de milho para sogrinha que hoje é o último dia infelizmente ela já tá voltando para casa dela e ela vai levar milho e vamos colher os que já tá mais gordinho mais bonitinho e eu a Cris e minha sogra e a Gigi e a Pamela que tá filmando nós vamos escolher os milhos aqui melhores que estão e vocês vão ver a nossa colheita aí bora lá vamos lá escolher milho ó esse daqui já tá perfeito ó vou quebrar a mim olha olha como é que tá isso ó ó que top olha isso olha aí ó tá top também meu Deus já fiz muito isso na minha infância eita coisa boa tá bom tá bom também né ó tô vai ter que ir bem bom tá bom tá bom ó ó ah ah eu não gostei achou que não tinha tem né tem vários que engordou ó ó ó ó ó é engrossou mais né linda Esse aqui não está bom. Tá falando de garar. O garar. Vamos cair daqui. Esse tá pequeno. Mas aqui tá bom. Tá bom. Tá bom. Então tira. Vamos tirar um, então tá bom. É, secou mesmo na rua o cabelinho. Vamos cair o cabelo. Cuidado. Esse aqui já está no ponto. Vamos ver. Olha aqui, ó. Esse aqui já está pra lá de bom. Ó, o cabelo já está seco. Ó, tá vendo? Mesmo ele pequeno? Ele tá pequenininho aqui. Ele só pequeno? É, parece que tá banguela. Parece que tá banguela. Parece que tá banguela. Depois nós deviam fazer sabe o quê? A brincadeira do milho. Como é que é a brincadeira do milho? Pode descascar o milho. Acho que já tá bom. Já achei. É a senhora que sabe. Quanto que a senhora vai levar. Não sei. Se a bolsa quiser. Ó. Ó, tá amarelinho. Tá bom, ó. Esse eu tirei porque, ó. Tá amarelinho. Ele tá quase passando já, ó. Tá quase passando. Amarelinho. Eu acho que tá bom, né? Vamos ficar na bolsa, ó. Vê. Vamos botar numa bolsa. Só? Vamos sair daqui. Então vamos colher tomate. Tem tomate também pra gente colher. Vai levar mais o quê, sogra? Vamos levar abóbora. Abóbora que já colhemos. Ah, vai querer levar repolho? Não, o repolho tá pequenininho. Deixa pra você, Márcia. Não, é isso aqui, ó. Eita. Depois eu comi. Isso aqui, ó. Não tá pequeno. Nossa, sogra. Cadê? Tá pequeno ou não? Aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó, é o maior. Esse é o maior, né, Jó? É o maior que tá. Tá grandão, é esse? É pesado? É, é. Quer levar? Ah, se tirar eu levo, né? Vou secar bem, se eu não coberto, você escolhe. Vou tirar, Cris. Tirei, Cris. Será que ela vai ser trazendo uma faquinha, né? Uma faquinha, né? Tenta rodar, hein, tá vendo? Eita, assim, assim. Essas folhas aí, a Leona não come, porque se eu moro aqui, comigo, eu li. Todas essas folhas aí, fazer sopa. Dá uma sopa pra regime da hora. Eu emagreci. Ainda é que tá calor. Não come sopa no calor, né? É pior que o calor desse quem come sopa. Eita, uma raiz tá funda, hein? A mulher já tá trazendo faca. A briga! Mas aí dá pra tirar aqui, não dá? Dá. Cortar e plantar de novo? Não, mas não dá. Não brota mais não, acho. Acho que não brota. Não brota, tá bom. Não brota não, né? Brota, a laninha brota. A laninha for repou. Ui! Opa! Foi mó vizinha aqui dentro. Aí, sagrinha, olha. Olha, pesadão. Pesadinho, minha filha. Pesada, né? Pesada, que vergonha. Mas ela já tá, olha. Peguei no flagra aqui, ó. Pesada, que vergonha. Já tá dando surumela no bicho. Vai lavar ele. É. Tem que pôr... Molhar, né? É, molhar. Mas o quê? Milho. Vamos levar lá, que já encheu. Aí, Cris. Aqui já replantou. Olha, Cris. Eu plantei. É das nossas. Ai, ai. Show de bola. Tá bom mesmo? De milho ou vai colher mais? Milho, repõe. Não sei se a chacola sabe. Tem que ver, né? Não sei, né? Tem problema com a chacola, né? Isso aí dá muito volume. Vamos colher uns tomatinhos aqui. Ó, filma aqui com os tomatinhos, ó. É, filma aí. Os tomates maduros aí, ó. Tem outra couve-flor. Nós já comeu uma que tava grande. Mas tu vai colher pra quê? Não tem que deixar madurar no pé. Tá em medo do lixo mesmo? Não, tem esse aqui que tá vermelho, ó. Colher esses aqui, ó. Ah, sim. Ó. É, precisou aplicar e tá bem... Em tirar, tá vendo, já? Já tá até... É pra ter que tirar até antes, ó. É, já tá até... Mas tem muito tomate em breve pra colher. Bastante tomate. E é isso aí. E é isso aí. Vamos lá descascar o milho, então, pra sogra levar tudo... E eu não vou descascar, não. Vou levar na casca. Ei. Giovana. Eu vou levar na casca, porque chega lá docinha ainda, né? Galera, vamos colher mais algumas espigas. Minha saga disse que tem espigas que colheu, tá pouca. Porque ela quer comer muita pamonha. Não, muita pamonha. Então, vamos ver se aqui embaixo tem alguma, senão a gente sobe pra lá de novo pra colher mais algumas. É. E se eu for a paga, tá aí, Leandro. Eu acho que é a única, viu? Ela tem que subir pra lá. Ou ir pra ali, ó, sogra. Vamos pra aquele ali, vamos. Ou ir pra ali. Aqui, ó. Já tô ali. Hã? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha, Leandro. Ó, gente, ó. Que tamanho de milho e grosso, ó. Mas isso não tá bom, não. Claro que tá bom, mulher. Ó, o cabelo velho. Não, tá seco. Ah, não. Tá, tá bom. Ela, ela... Vamos provar pra ela que isso aqui tá bom? Porque eu quero ver ela tirar, viu? É, cadê a unha? Ninguém tem unha. Minha unha tá curta. A parra tem umas duzentas camadas também. Ô, milho, ajuda nós. Tá bom mesmo, não. Ô, desgraça. Passamos vergonha. Passamos vergonha em rede nacional. Rede nacional. Então, né, o editor corta essa parte. Produção corta. Produção corta. Esse daqui tá bom, porque tá dando até filho já, ó. Querendo ter também a voz da experiência. Tá dando até filho. Ah, é verdade, ó. Ó, tá vendo? Olha, ó. Oh, magode. Essa daqui. Tá bom, não? Já olhou? Tá, essa tá boa. Pronto. Já tá bom? Ladrou. Ladrou. Nossa, o pamonho, vamos lá bem tarde, nós. É, vai ficando com a cara de pamonha. Pois vai, gente. Vai ficando com a cara de pamonha, pão. A pança só na pamonha, já. Mas tá bonita, tá bem amarela, ó. Esse aqui tá bom. Tá bom. Esse aqui tá ótimo. Agora já dá pra comer uma cobrinha. Os cabelinhos saem de boa. Né, sogra? É. É isso aí. Agora vocês vão comer muito milho ainda aqui. Toda bola. Se Deus quiser. E eu vou ficar só de olho, Léo. Coleta da sogrinha. Eu vou ficar só de oinho, Léo. Eles comendo milho aqui e eu de olho. Gostou, sogrinha? Amém. Ó, foi umas semanas incríveis. Foi 15 dias incríveis, assim. Não deu pra gente fazer muita coisa, né, sogra? Que passa rápido demais. Até a próxima, gente. Que eu estarei com a Laninha aqui. É, verdade. Minha sogrinha. Saudade, já. Vai fazer falta, já. Já estamos sofrendo, já. Já estamos na sofrência. É isso aí. Vem, Cris. Vamos finalizar o vídeo. Essa é a colheita maravilhosa. Tem mais milho lá dentro, tá, gente? Não foi só esse, não. É, não foi só esse, não. A gente está maduro, hein? Não vamos achar que estão verdinhos, não. Que lindo. Está ótimo. Está bem amarelinho. Está bem amarelinho. E é isso aí. Ótima colheita. Um beijão pra todo mundo do canal. Tchau, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha. É isso aí. Estamos juntos. Ajudem eles. Tchau. Tchau. Tchau.